Uhul! Vamos jogar dominó! Uhul! Mas vamos jogar em quem, coitado? Chegamos! Vamos jogar dominó! Vamos! Mas em quem? Como joga isso? Assim! Ei! Não assim, Zongo! Primeiro a gente bota as peças no chão. E aí, cada um pega sete peças e não mostra pra ninguém. Uau! Peguei as minhas! Ninguém pode saber o que eu tenho! Agora, as peças que sobrarem vão fazer um montinho pra gente pegar caso precise! Mas não sobrou nenhuma, Gegé! A gente pegou tudo! Aê! Estamos em quatro! Foi tudo! Mongo! Não pode espiar as peças do Drongo! Buahahahaha! Já pro chão! Sem roubar! Jaca Torta! Agora eu começo! Eu boto uma peça no chão e o próximo, se tiver uma imagem igual, coloca a peça grudada! Agora é sua vez, Zongo! Você tem uma peça que tenha um desses? Tenho! Mas não vou mostrar minhas peças! Ninguém pode ver! Zongo! A peça que combinar tem que botar no chão, sim! E por que Mongo e Drongo não mostram? Só eu! Isso não tá me cheirando bem! Tô desconfiado! É que não chegou a vez deles! Só mostro se eles mostrarem também! Ninguém me engana! Tá! Tá! Drongo! Sua vez! Depois o Mongo e depois o Zongo! Tá! O quê? O Drongo entendeu alguma coisa! Aleluia, irmãos! Sua vez, Mongo! Tá! Zongo! 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 Uau! O Mongo entendeu também! Aleluia, irmãos! Aleluia! Aleluia! Ei! Agora é sua vez, Zongo! Não posso mostrar as peças! Sinto muito! Zongo! Tá bom! Tá bom! Aleluia, irmãos! Aleluia! Ei! Agora sou eu de novo! Eu! Eu! Eu não tenho nenhuma pra combinar! Então o Zongo agora! Eu tenho! Acabaram as minhas, Gegé! Então o Drongo ganhou! Jaca Torta! Jogaria, viu? Eu sempre perco! Não tem problema! Vamos jogar de novo! Vamos! Zongo! Sua vez! Não! Ninguém pode ver as minhas peças! Zongo!